Olá pessoal, Francis Lopes aqui. Tô fazendo esse vídeo por duas coisas. Primeiro, pra desejar um Feliz Natal pra todos vocês que acompanham a gente, que seguem aí as nossas redes sociais. Desejar tudo de bom pra vocês nesse dia especial e sempre, né? E segundo, pra pedir pra aquela galera que tá pensando aí em internar os seus pais. Gente, não sei se é um pedido, se é uma sugestão, se é uma indicação. Gente, não internem os seus pais. Não internem os seus avós, os seus filhos, qualquer gente querido da sua família. Faça o possível, mas não interne. Tá? Principalmente os seus pais. Eu digo isso porque eu sei que tem muita gente que faz isso, porque eu conheço. Durante toda a nossa trajetória, a gente conhece muitas pessoas em grande parte do Brasil. E tem pessoas que são ligadas a gente, que a gente sabe que tem conhecimento que... Eu não diria tão amigos, tão próximos, mas a gente tem conhecimento que internou. E eu acredito que você que tá vendo a gente aí agora, com certeza você conhece alguém, ou já ouviu falar de pessoas que dizem Ah, eu vou colocar os meus pais num abrigo, numa casa de recuperação, numa casa de idosos, porque lá eu sei que ele tá mais bem cuidado do que se ficar em casa, porque eu não posso, porque eu trabalho, por isso ou por aquilo outro. Gente, talvez pior do que cuidar dos seus pais, cuidar dos nossos pais, são aquelas pessoas que têm pessoas com deficiência em casa. Pessoas paralíticas, pessoas paraplégicas, pessoas tetraplégicas, entendeu? Ou seja, pessoas que às vezes não se movimentam mais e que precisam de cuidados ali 24 horas. Pessoas que não sabem o que é sair de casa para ir a uma festa, para ir a um aniversário, para ir a uma igreja, para ir na rua, porque tem que cuidar de alguém. Então, talvez mais difícil do que cuidar dos nossos pais, são pessoas que têm entes queridos em casa e que não podem sair para nada. Enfim, esse final de ano, aliás, esse ano, gente, esse ano, eu acho que quem acompanha as nossas redes sociais sabe que a minha mãe caiu e quebrou o feno. Ela tem, vai completar agora dia 28 de janeiro, 85 anos. meu pai completou agora dia 30 de novembro, 85 anos. E quem vê eles aí no vídeo, nos vídeos que a gente faz, sabe que dá para ver que eles são durões ainda, né? E é uma felicidade a gente estar com eles. E para que a gente esteja perto deles, a gente tem que sacrificar um pouco até do nosso trabalho, a gente tem que sacrificar as nossas diversões, a gente tem que sacrificar algumas festas de aniversário, festas de casamentos, confraternizações, para poder a gente ficar mais próximo deles. Até porque a lógica, como eu sempre falo nos nossos vídeos, é que eles vão nos deixar primeiro. A lógica é isso, pode acontecer o contrário. E dessa vida todo mundo sabe, às vezes a gente não coloca esse pensamento em prática, mas ninguém está impune da morte, de um dia partir desta terra. Então, como eu estava falando, a minha mãe caiu, quebrou o femo e eu pude até me aproximar mais. Eu tive que dormir com ela algumas vezes, inclusive esta semana agora, eu tive com ela duas vezes, e uma das coisas que mais me marcou, principalmente no período que ela estava mais impossibilitada de levantar, de ir ao banheiro, sozinha, claro que hoje, à noite, a gente ainda tem que auxiliá-la, eu sempre tenho que estar dormindo alguém com ela. E esta semana, a mulher que cuida dela não pôde vir por dois dias, e eu dormi com ela. Mas eu pensando no período anterior, quando ela estava mais impossibilitada de levantar, quando eu levantava da cama e tal, enfim, tinha que fazer ali as necessidades, muitas vezes, muitas vezes, quando, às vezes, ela acordava mais, às vezes, acordava menos, muitas vezes, quando a gente colocava ela na cama, que tem lá o travesseiro alto, lá o adaptador para colocar os pés dela e encaixar a cabeça dela também no travesseiro, muitas vezes, quando eu a colocava no travesseiro e, de repente, eu terminava abraçando ali, tal, para poder ajeitá-la, né? Às vezes, quando eu deixava ela, ela pegava no meu braço, assim, puxava, e eu chegava perto dela e ela dizia obrigado. Não sei se eu já contei isso em algum vídeo aqui, sabe? E aquilo era uma maravilha tão grande, sabe? Cara, é uma... Existia uma felicidade tão grande dentro da gente, porque a gente via que ela estava segura, sabe? Que ela estava tranquila, sabe? Em momento algum eu via a minha mãe reclamando da vida, se maldizendo, ou reclamando que está dando trabalho, ou dizendo que não ia levantar, que não ia voltar a andar, sabe? Porque ela sabia do porto seguro que tinha, que era, que tem, aliás, que é a família, sabe? Ela sabe que pode contar com qualquer um dos filhos e eu acho que não tem maravilha, não tem prêmio maior, para um pai de família, para uma mãe, ter essa segurança dos filhos por perto, sabe? Eu acredito que isso é maravilhoso. E eu sempre falo nessa época de Natal, nessa época de... Pra mim, pra eu, Francis Lopes, eu acho que o dia de Natal é como qualquer outro dia. O Réveillon é como qualquer outro dia, dia de ano, sei lá, o primeiro do ano, é como qualquer outro dia. Pra mim, eu penso dessa forma. Eu considero que todo dia é dia de Natal, todo dia é dia das mães, todo dia é dia dos pais, entendeu? Eu considero todo dia uma dádiva de Deus, sabe? Não tem... A Bíblia não conta que Jesus nasceu exatamente dia 25, dia 24, pro dia 25 de dezembro. Então, é uma coisa simbólica que as pessoas comemoram, mas, na minha opinião, eu sempre não tô com eles no Natal, às vezes no Réveillon, porque tô fazendo o show, mais um outro dia, um dia antes, um dia depois. Pra mim, é especial pra estar com eles também, entendeu? E eu sempre, nesse período, que é o período que as pessoas têm essa confraternização, a gente faz músicas de Natal, aquela coisa toda, eu sempre gosto de falar em relação à família, os nossos pais, porque é o período que vem à tona alguns vídeos sobre os nossos pais, sobre os avós, entendeu? E é o período que eu tiro pra dar essa alerta também, que eu faço essa alerta às pessoas através de vídeos. Gente, se você puder cuidar da sua mãe, do seu pai, se você puder cuidar de quem tá próximo de você, faça isso. Principalmente se você tem família, se você é casado, se você é casada, você tá fazendo uma coisa que os seus filhos estão vendo, você tá fazendo na prática, ali, pros seus filhos, não adianta você dizer pros seus filhos, ah, quando eu envelhecer você vai ser assim, você vai fazer desse jeito ou daquilo outro. O mais importante é o que você vai fazer, o que você vai mostrar na prática, entendeu? Seu filho vai sugar isso de você e vai fazer com você no futuro aquilo que você tá fazendo com seus pais. Então, se você trata bem os seus pais, se você trata bem a sua família, você vai ser bem tratado quando você envelhecer. Se você internar os seus pais, se você tratar mal os seus pais, hoje, os seus filhos vão fazer isso com você ou até pior. quando você não demonstra amor para com os seus pais e os seus filhos estão vendo, estão sugando aquilo de você. E se você tem condições, eles podem até fazer algo pra que você parta mais rápido, entendeu? E deixe herança pra eles. É assim que funciona. Não tem pra onde a gente correr. Então, se você pode dar bom exemplo para os seus filhos, não faça isso só na teoria, faça na prática. também. Termino o vídeo fazendo esse pedido pra vocês porque eu sei o quanto eles sofrem. Vocês não têm ideia do quanto alguns pais, principalmente aqueles que ainda têm família, quando é alguém que não tem mais a família, porque isso acontece, tudo bem, mas alguém que tem família sabe que os pais, que os filhos estão lá fora, que os netos estão lá fora e de repente se vê enclausurado ali, num abrigo, numa casa de repouso de idosos, tal, eles sofrem muito mais. Eu não tenho nem dúvida disso. Então, se você pode cuidar dos seus pais, eu sei que tem gente que interna e nesse período também pega para o Natal, pega para o final de ano e demonstra que está fazendo uma coisa legal, tal. aproveita para pegar o seu pai no abrigo, você que envergou o seu pai, sua mãe, sua tia, seu tio, aproveita, pega eles agora no Natal, pega no final de ano e não deixa mais eles voltarem para lá e passa a cuidar deles. Ah, mas eu não posso, eu trabalho, não coloca alguém, se você trabalha, você pode dividir com alguém e coloca alguém para cuidar ali e sacrifício, faz um sacrifício sim, sacrifica algumas coisas que você tem hábito de fazer e se dedique mais a eles, tá bom? E Feliz Natal para todos vocês, um próspero ano novo, um 2023 com muitas realizações e com muito entendimento divino para as pessoas que estão me vendo agora, ok? Um grande beijo no coração de cada um de vocês e que Deus nos abençoe. Valeu, gente!